O tempo passa e o vento leva o dia E as estações e fica o desejo de cuidar da vida De querer mais, de querer bem Não se desespere não, meu amor chegou A hora de viver por mais um De celebrar a vida a três De acalentar o amor que vem A vida brota mais e mais Em ti e em nós, com que há demais Da gente é semente que vem desabrochar Não há que temer sua coragem e destino Não há razões mais pra esperar Aceita e cativa que logo já vem Não pode chamar que virá coroar A praça e o calor Que o sol já vem Pra iluminar O tempo passa e não espera Logo chega a hora de renascer No cheio, no ventre Desperta a vida Lugar de nós Que é mais além Mudar a vida E o mundo da gente E o mundo da gente Começa com a forma De a gente nascer Segura nos braços Acolhe no peito Rapaz que em paz Nos escolheu Anda, venha ver o sol Sem pressa Como o raiar do dia Descobre a vida Que está pra despertar Escuta a tua voz, amor Teu corpo, coração, instinto Se entrega Deixa-se levar Deixa-se levar Aceita e cativa que logo já vem Não pode chamar que virá coroar Abraça o calor que o sol já vem Para iluminar Predúcar 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 Amém.